Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Meneghetti, sou professor de artes visuais e atualmente eu trabalho na UFU como professor substituto no iArt e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a minha relação com o Paulo Freire. Na época da graduação em artes visuais aqui na UFU eu tive um pouco de contato com o Paulo Freire a partir dos textos das aulas de licenciatura, mas foi algo mais superficial, algo que eu não pude me aprofundar e eu não tinha noção na época de quem foi Paulo Freire e o quanto importante ele foi e é até hoje para a educação brasileira. Agora, com a minha primeira vez sendo professor no ensino superior, essa é a primeira experiência minha, eu pude revisitar os textos na hora de preparar as aulas, planejar como que eu ia abordar essas questões nas disciplinas de arte e educação que eu peguei e aí sim eu pude ter um contato mais aprofundado em relação ao Paulo Freire. Só que a maior fonte de informação que eu pude ter foi a partir do círculo de estudos e pesquisas freirianas. Meu amigo Gabriel me apresentou o grupo, a partir dele eu tive esse contato, né, criei a logo do grupo, criei também a logo para o evento do Centenário Paulo Freire e Elza Freire, que acontece esse ano, 2021, e a partir desse contato eu fui me aproximando cada vez mais a respeito do Paulo Freire e tudo o que ele significa. E o site, nosso site do grupo é maravilhoso, porque lá tem todas as informações reunidas de fácil acesso, isso foi muito bom, me ajudou bastante na hora de preparar a aula, lá tem PDF, tem infográficos belíssimos feitos pelo Gabriel, ó, arrasando ali, tem também vídeos, enfim, muita informação, informação muito boa em relação ao Paulo Freire e agora com o evento do Centenário, né, a gente tem oportunidade de dialogar mais a respeito disso. Então eu parabenizo a professora Camila, a professora Nima e todas as pessoas que também participam, né, que estão aí no evento, né, fazendo esse evento acontecer e também o círculo de estudos, né, acho que é um movimento muito importante. E graças a esse movimento todo eu pude me reconectar de uma maneira mais aprofundada com o Paulo Freire. E em relação às minhas aulas, né, eu consegui encaixar em alguns momentos ali diálogos, né, alguns debates com os alunos a respeito da arte-educação e puxando também para algumas teorias do Paulo Freire. E eu acho que a mais marcante para mim é a questão do diálogo, né, entre o aluno e o professor, né, o educador e o educando, ou como no texto da professora Camila, os aprendentes, né, que somos todos aprendentes, o texto da Aulas Expositivas Dialogadas em Perspectiva Freiriana, texto de muita qualidade também, que me ajudou bastante na hora de repensar essas aulas, né, como que eu ia trabalhar com os meus alunos. Então, ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, eu estou tentando trazer para as minhas aulas oportunidades para ter diálogo com os meus alunos, que eles aprendam, que eles me ensinam também o tempo todo. E agora com o evento participando online, né, uma oportunidade muito boa de estar em contato com mais pessoas, né, que têm interesse nessa área. Bom, acho que é isso, o meu contato está crescendo cada vez mais, eu estou muito feliz por ter essa oportunidade de aprender mais a respeito de Paulo Freire, tanto sobre quem ele foi, né, história de vida e também como que dá para trazer isso para o campo das artes, né, para o ensino de arte, que também, né, é uma questão de um ensino geral da vida, né, como que a gente tem uma nova perspectiva de vida em relação a tudo que o Paulo Freire nos ensinou e nos ensina até hoje. Então, essa é a minha relação com ele e fico muito feliz e por tudo. Tchau, tchau.